Olá você vai bem, espero que me ouça, não encontrei razão de esconder a verdade. Melhor do que ninguém, sabe fazer terraça, vai me deixar sem graça ao sentir que bem. É que o amor, todo amor, precisa de alguém, é de lei, eu vou precisar também, sei, já quebrei, é no broken heart. Dessa vez, não vai mais me quebrar, que força a vida tem, se a gente não confessa, se tudo que interessa, é esquecer a verdade. Só pode fazer bem, viver de uma sorte, o amor abrindo as portas, ao sentir que bem. Eu sei, eu sei, todo amor, precisa de alguém, é de lei, eu vou precisar também, eu sei, já quebrei, é no broken heart. Não, dessa vez não, dessa vez não, não vai mais me quebrar, ou lá você vai bem. Espero que me ouça, não encontrei razão de esconder a verdade. Melhor do que ninguém, sabe fazer terraça, vai me deixar sem graça ao sentir que bem. Eu sei, eu sei, todo amor, precisa de alguém, é de lei, eu vou precisar também, sei, já quebrei, é no broken heart. Não, dessa vez não, dessa vez não, não vai mais me quebrar, eu sei, já quebrei, é no broken heart. Não, dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não, não vai mais me quebrar, eu sei, todo amor, precisa de alguém, é de lei, eu vou precisar também, Eu sei, já quebrei, é no broken heart.